A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL WORK MARUCK Por aí, sofrendo, pela outra dose, porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei, você falou que eu não saia dessa vida Eu saí dessa vida E toda a sua saudade, toda a chance de demorar, ainda vai ser Olha como eu tô, no mundo ao giro Beijando na boca, como outra pessoa Que não é você, que nunca mais vai ser Meu corpo suave, a mão dobra Que não é você, que nunca mais vai ser Show! É a noite maior! Meu nome de Rose, minha costureira oficial Olha só você, por aí, sofrendo Eu fiz a minha parte, eu sei, você falou que eu não saia dessa vida Olha só você, que não é você, que nunca mais vai ser Que não é você, que nunca mais vai ser Que não é você, que não é você, que nunca mais vai ser Eu fiz a minha parte, eu sei, que nunca mais vai ser Que não é você, que nunca mais vai ser Que não é você, que nunca mais vai ser Que não é você, que nunca mais vai ser Que não é você, que nunca mais vai ser Que não é você, que nunca mais vai ser Agora eu tô apaixonado, olha onde eu Todo dia eu quero pegar ela, tanto segundo eu me pensando Fala a patra dela, fico aqui pensando, cara, morre minha velha Tu não pega ela, ela que te pegou Todo dia eu quero pegar ela, tanto segundo eu me pensando Fico aqui pensando, cara, morre minha velha Tu não pega ela, ela que te pega Bate-se o lindado, pega, sai do botão Bora acordar E apaixonei uma pena que tem É preciso ir a tábua cheio Alô, Aldo, chapaquista, com as vezes Alô, Aldo Eu caí no poço dela E me vincentei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu Todo dia eu quero pegar ela, tanto segundo eu me pensando Fica aqui pensando, cara, morre minha velha Tu não pega ela, ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela, tanto segundo eu me pensando Fica aqui pensando, cara, morre minha velha Fica aqui pensando, cara, morre minha velha Tu não pega ela, ela que te pega Fica aqui pensando, cara, morre minha velha A loucura que eu fiz Como é que eu vou terminar com a mal da minha vida Um arrependimento abaixo com a minha cabeça Fica aqui pensando, cara, morre minha velha Pode dançar, pode dançar, pode dançar Fica aqui pensando, cara, morre minha velha A gente não tá mais junto, mas é tarde Fica aqui pensando, cara, morre minha velha Sou quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sei da minha cabeça A loucura que eu fiz Como é que eu vou terminar com a mal da minha vida E o arrependimento abaixo com a minha cabeça Se você disser que quer voltar Eu digo A gente não tá mais junto, mas é tarde Te amo, te amo Se você disser que quer voltar, eu digo Pode te contar, mas junto a você tá Te amo, te amo Eu sei que eu errei, mas eu não sei Já perdi tudo pra tentar te esquecer Tudo que eu faço só me faz lembrar você Eu sei te amar Você é emoção, no dia de verão É primavera dentro do meu coração E por favor, não vá Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu sou sem te amar Já perdi tudo pra tentar te esquecer Tudo que eu faço só me faz lembrar você Eu sei te amar Você é emoção, no dia de verão É primavera dentro do meu coração E aí? E por favor, não vá Não, não, não Para cada ano Oh, não, 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 não Só sei te amar Só sei te amar Eu sei te amar Não, 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 não Aperta, amor Oh, não, não, não Oh, não, não, não Oh, não, não, não Eu sou sem te amar Oh, não, 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 não Dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente E posso lembrar de nós Só de prazer não achar pra esse próprio lugar Porque eu tenho nada Bebeu ainda em nome Bebeu ainda em nome E nessa relação eu sei que me dá Só se suportando Bebeu ainda em nome Bebeu ainda em nome E nessa relação eu sei que me dá Só se suportando Vou pôr em bola Show! Eu vou ser a tia Eu vou me derrubar Eu vou me derrubar Eu vou me derrubar Eu vou te derrubar Eu vou te derrubar Eu vou te derrubar Só de pé Dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Só de prazer não achar vai Só de prazer não achar pra esse lugar Só de prazer não achar prazer Professor Beli Sancho Membero aí Membero aí Membero aí Só se suportando Ele é uma ilha do homem Ele é uma ilha do homem E nessa relação eu sei que tá adorando Só se suportando Só se suportando Só pra quem tá gostando Essa é a da noite Festival Verão Bailense Quem tá gostando pode botar palma aí Vamos ter que mudar se é venda aqui Aqui vamos ter que mudar Aqui não pode ter jogo na quadra Não pode também ter venda Aqui não tá certo, né? Tem lá ou tem aqui Ano que vem nós vamos tentar mudar essa parada aí Tá tudo desconectado Mas o negócio vai Chama naquele jeito meu filho Vambora Vem preparada Vem preparada Muita antes do cheese Eram Cua E aí Muitas Cua Muitas 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 irlandestadas Mas esse lugar que a moça vai me fazer viva Os outros se deixam de andar Por as línguas Parece que a moça vai me fazer viva É a besta de nada É a besta de nada Vamos, vamos, vamos Chama Crimina simpática Eu não te canto quando eu não sei nada Quando eu bolo Bora, bolo, bolo, bolo Jogando uma fazenda Fornada Vem desparada Vem o vento do meio Quem começa a jogar Com vocal e bolo Eles começam a jogar Formando uma proposta Que não dá pra recusar Um rosa língua Parece que o baltinho a moça Faz esse favo O chame que eu vou te deixar no carro Um rosa língua Parece que o baltinho a moça Faz esse favo O chame que eu vou te deixar no carro Mostra o rosa língua Você vai dar uma guia Moça vai me fazer favo Pois o baltinho a jovem Eu vou te deixar no carro O rosa língua Mais um pouquinho a moça Vai me fazer favo É a besta de nada Obrigado, bolo Eu vou te deixar no trânsito Eu não tenho me fazer favo Vou te deixar no trânsito Eu vou te deixar no trânsito Vou te deixar no trânsito O dia vira e os aves vão te Tyson e o bisque no modo de tipo bravo O agante o bisque no modo de tipo bravo Os cabelos delas, mais Michi Bum Michi Bum Raiva 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 Dança vocal 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 Dança vocal